Um princípio de incêndio em uma casa no bairro Perequê, em Porto Belo, na manhã deste domingo, assustou os moradores e a vizinhança. A informação é de que os pais, ao saírem para a UPA, a unidade de pronto atendimento no centro da cidade, deixaram as crianças brincando, quando iniciou um incêndio em um colchão, atingindo também um sofá. Um vizinho, ao perceber a situação, conseguiu apagar o fogo antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. Por sorte, ninguém ficou ferido. Segundo o morador da residência, a causa mais provável teria sido um isqueiro que ficou sobre a geladeira e que um dos pequenos pegou para brincar.